Duda, você ganhou? O que você ganhou? Olha, o que é isso? Vamos ler. Barbie Color Bill. Vamos revelar qual é a cor da Barbie. Com sete surpresas, Duda. É? É. Vamos abrir? Vamos. Abra, abra, abra. Uau, Barbie Color Review. Vendendo esse pote. Surpresa. Surpresa. Yuppie. Quantos saquinhos e surpresas? Estou com falta de interrogação. E olha aqui, tem uma gotinha de água. Então esse nó que tem que colocar na água, não é mesmo? É. Então vai abrindo aí para a gente ver qual saquinho que bota na água e qual que pode abrir direto. Mais água? Vamos colocar em água morna. Certo, Duda? Certo. Certo. Esse saco aí é de qual? Qual surpresa que vem aí? Vamos abrir esse primeiro grandão. ó. Esse é o maior saco que tem dentro dessa caixa maneirinha da Barbie Review. É uma Barbie com cabelo gigante. É. Você já viu o que cara ela é? Ela é toda cinza. Mas agora a gente tem que colocar na água para poder ver o que vai sair dessa roupa aqui dela. Ó. Tem tinta aqui, ó. Tem tinta, Duda. Não tem? Vamos botar na água para essa tinta sair e revelar o que vai acontecer com ela. Gente, olha que cabelo grande. Com uma mecha rosa. É Barbie Review. E ela revelou como é Barbie. Esse saco. Sim. Abre esse saco agora. O que que tem dentro desse? Menino. Uma escova de coração, Duda. E vem com uma esponja nela. Eu acho que é para tirar a tinta depois dela. Vai dar um banho. Vai dar um banho nela, não é? É verdade. E esse cabelo dela é muito lindo. Que você vai pentear. Vai demorar um ano para pentear esse cabelão. Que lindo, Duda. Adorei. E você? Eu adoei esse saco. Uou! Tem mais saquinhos, surpresas? Tem sim. Vamos ver o que que é. Tem um saco verde e saco rosa. Vamos ver o que tem nesse primeiro saco verde. Mas o que que tem? O que que tem aí? Mas tem saco voando. Aí, ó. Isso. Uma roupa. Uma roupa, Duda. Não, é uma roupa cheia de brilho. Cheia de brilho? É de mim essa saia. É mesmo, ela vem com glitter. Cheia de brilho. Uau! Que linda a saia. Ela vai ficar encantadora com essa saia, não é mesmo? Outro saquinho rosa, vamos ver. O que será que vem nesse pequenininho rosa? Esse saco muito pequenininho. Deve ver o que? Tananana. O que será que vem aí, Duda? Tá enxergando? São sandalinhas. São sapatinhos? Ou são brincos? É um brinco, Duda. Tem que botar esse brinco aqui nela. Olha o tamanho do buraquinho do brinco dela. É pra colocar aqui, ó. É brinco. É brinco de coração. Que gracinha. Vê se você consegue colocar. Aqui, ó. Olha o buraquinho, ó. Chute. Fecha. Ah, que linda. Olha que brincão que ela ficou. Viu? Tem que colocar todo esse pininho do... Uau, Duda. Ela é linda. Ela parece uma fashion model. Uma modelo, né? Esse cabelo. Essa mecha rosa maravilhosa. Eu sou comigo? Sim. E agora, tem um outro último saquinho? Tem? Tem. Tem esse último saquinho. Vamos abrir. Vê o que que tem aí. Ó. Será que tem esse saquinho? Olha. Já sei o que que é. O que que é? O sapatinho. Eu acho que é uma bota. Uau, uma bota super fashion, Duda. Caramba, essa barba é barba estilosa. Muito fashion. Que linda que ela ficou nessa bota rosa. Com brilhante também. Botas com brilhantes. Ela é muito fashion. Agora... É. Agora nós vamos tirar o sapato pra poder colocar ela dentro d'água. Só não vai molhar o cabelo. Tem que botar ela assim, ó. Dentro d'água. Aqui, segurando pelos cabelos aqui. Pra gente não molhar o cabelo. E mesmo o pote que ela veio, a gente vai jogar ela na água morna. E vamos ver se essa roupa que ela tá vai revelar alguma coisa. Ah, é. Tá aqui o braço dela pra fora. Olha, tá soltando. Tá soltando o glitter. Tá soltando os glitter. Tá vendo que tem uma fumacinha da roupa dela, gente? Uau, ela tá ficando azul. Ela é azul com glitter azul. Uau. Caraca, ela é muito fashion, Duda. Duda, lá. Que legal. Olha. Aqui, aqui. Outra cor. É roxa. Aqui ela é roxa. Tá soltando toda essa parte cinza, gente. Viu, Dudinha? É verdade. Uau. Revelou. Qual é a roupa? Maravilhosa da Barbie. E ela tem uma roupa muito fashion, Duda. Olha. Olha que roupa fashion. Olha, Duda. Tcharam. Conseguimos revelar. E molha a mesa toda. E molha a mesa toda. Ah, não. Mas o cabelo dela está intacto. É isso que importa. Mas tá usando agora. Eu sei que sim. Tem que passar um gelo agora? Sim. Aonde? No rosto dela pra ver a maquiagem? É? Deita ela aqui pra gente ver então qual que é a maquiagem. É mesmo. Ela tá sem batom, Dudu. Tá falando que tem que passar gelo, galera. Olha! Surgiu. Surgiu. Seja um batom rosa. Que linda. Passa mais. Uau. Uau. Tá parecendo mesmo um batom. Ah, não linda. Fecha. É o quê? Fecha. Tá fecha? Tá fecha mesmo? É verdade que eu tô fecha. Linda. Que linda. Ah, que linda. Agora finalmente eu vou poder fazer um show. Finalmente vamos poder fazer um show, Mariluarda. Nosso show. Nossa, o show. Ah, vou, vou. Com muita emoção. Brilho na escuridão. Outra vez. Outra vez. Outra vez, outra vez. Marilu. Outra descoberta. O cabelo fica escuro passando com gelo. Posso aqui? Aqui nessa mecha. Uau. A mecha também vai ficando rosa pink. Não mais rosa claro. Ficou rosa escuro, Duda. É impressionante. Você descobriu. Passa de novo aqui na boquinha dela que saiu. Olha lá. Ficou rosinha. Ficou a mecha, ó. Ficou muito rosa. Se passar, fica tudo rosa. Muito rosa. Vai passando água gelada. Vai ficando cada vez mais rosa o cabelo dela. Eu sou pressionada. Linda. Linda. Ah! Bebe! Bebe!